Pessoas vêm, pessoas vão E olhos vêm, bocas dirão Tudo o que sonha viver na sua vida É mentira, então desista porque é só ilusão Pessoas vêm, pessoas vão E olhos vêm, bocas dirão Tudo o que sonha viver na sua vida É mentira, então desista porque é só ilusão Pessoas falam, falam tudo pra te derrubar Mentes distorcem coisas só pra te enganar Infelizmente sociedade sofre quem vive direito Trabalhando sem valor na sombra do desrespeito Pessoas vêm e vão deixando marcas diferentes Dizem e enfeitam coisas boas Sobre a gente são criados numa base onde todos dizem não Pra que desistam dos testões que tudo é ilusão Pessoas vêm, pessoas vão E olhos vêm, bocas dirão Tudo o que sonha viver na sua vida É mentira, então desista porque é só ilusão Pessoas vêm, pessoas vão E olhos vêm, bocas dirão Tudo o que sonha viver na sua vida É mentira, então desista porque é só ilusão E passo a passo, dia a dia, vê que tudo é mentira Vai crescendo no peito, sentimento forte, a ira Correndo em pensamentos, lutando com meus leões Bato de frente com problemas, encontrando soluções Olho pra frente, vejo o rosto de quem vai me ajudar E o espelho responde diretamente O meu olhar é de caminho Percorrido, nem tudo foi em vão Um metro menos como um dono e mais como lição Então, os dias seguem outra direção E me levam a alcançar Aquilo que eu sempre quis Que eu sempre quis Pessoas vêm, pessoas vão E olhos vêm, bocas dirão E tudo o que sonha viver na sua vida É mentira, então desista porque é só ilusão Pessoas vêm, pessoas vão E olhos vêm, bocas dirão Tudo o que sonham viver na sua vida É mentira, então desista porque é só ilusão E o que você se Ukrain. Muito bem. Antes, espero que eu sempre quis